A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje vamos aproveitar um bocadinho a hora do verão e vamos ali até Ferreirinha dar um ride. Bora lá! Música Queres encher o cantilho? Ficarei depois como uma louca. Ou nasce-te um olho aqui no meio da testa? O músculo ficou igual, mas ficarei verda. Onde é que eles foram? Estão a curtir a luta. Estão a curtir? Estão a curtir? Estão a curtir? Pode vir, pode vir. A sério? Estão a curtir? O que é isso? Eu já conheço esta pedra, mas eu estou lá em cima, isto é a pedra dos mandalhos, é a pedra dos mandalhos. Eu já conheço esta pedra dos mandalhos. Eu já conheço esta pedra dos mandalhos. Eu já conheço esta pedra dos mandalhos.